Por que estão aqui? Não tinham que estar na aula? Olha, você ainda não sabe por que é substituto. Mas hoje não tem aula. Foi cancelada. Quem é o professor de vocês? E por que não estão na aula agora? Porque nós fomos dispensados. Será que eu vou ter que soletrar para você? D, I, S e etc. Olha só, vê isso aqui. Agora você que foi dispensado. Não precisa agradecer. O inimigo está ao meu redor. E ainda assim, nada temerei. Minha missão está cumprida. Minha missão é a morte. Minha missão foi realizada. Vai, pega logo esse cara. Vai. Minha missão é a morte. Agora vai ficar bonito. Viu só? Agora está bonito. É. Este é o último aviso. Querem fazer o favor de ir para a aula? Não. Eles estavam indo para a aula. Não é isso, senhores?